O presidente da TAM, comandante Rolim Amaro, garante. As famílias das vítimas e os desabrigados pelo acidente do Fokker 100 terão todo o apoio. Momento difícil. É um momento difícil, difícil para nós, dolorido, emotivo, passional, mas é a realidade, nós temos que enfrentá-la. Eu estava no exterior, viajei, pilotei o avião a noite toda para poder estar aqui hoje. Eu queria dar satisfação à sociedade, aos nossos clientes, a vocês, porque o mercado sempre nos apoiou, o mercado sempre nos ajudou. E eu, pessoalmente, estava preocupado em falar alguma coisa, ainda que não tivesse muita coisa que dizer. Piloto. Esse era um piloto do melhor nível que nós tínhamos, seguramente estava na cabeceira dos nossos pilotos. Ele estava absolutamente com a sua escala em ordem, o copiloto idem e as tripulações de gabine também. Apuração. Eu acho que nós vamos ter o laudo muito breve, porque as caixas de voice record e de control data record estão perfeitas. Eu acho que assim que a aeronáutica providenciar a sua decodificação, nós vamos ter resposta a essas questões, porque ali está tudo gravado. Causas. No terreno das hipóteses, isso pode ser possível. Agora, nós não sabemos se foi um celular, dois celulares ou vários celulares. Não sabemos se foi um reverso ou não. Nós sabemos que faltou potência ao avião. Nós sabemos que o avião não voou porque não teve potência. Isso nós sabemos. Mas mais nada sabemos. Desabrigados. Os moradores das casas, eles já estão, os habitantes, os donos das casas, já estão nos hotéis, alojou todas as famílias nos hotéis, até que nós possamos ver o que vamos fazer. Mas eu posso garantir a você que nesse momento, se vocês forem lá no local dos acidentes, verão técnicos das companhias de seguro fazendo uma peritagem, olhando aquilo tudo, fazendo uma avaliação, para que nós possamos indenizá-los o mais rapidamente possível. Indenizações. Vai haver toda essa indenização de praxe, não é? Nós estamos muito preocupados e exatamente por isso que eu voltei. Eu voltei porque eu estou preocupado com as famílias. Eu estou preocupado com essa, com a situação dos que ficam. Manutenção. Posso te adiantar que a TAM não tem nenhum problema de manutenção. A TAM, aliás, é reconhecida no mundo inteiro pela excelência da manutenção dos seus aviões. Nós temos aqui na TAM um grande estoque dessas peças e temos muita facilidade de trocá-las, né? Inclusive porque como a TAM opera só com aviões novos, todas essas peças estão em garantia. Nós nunca temos problemas com elas. Cocaína. É uma droga, né? Eu não sei, devia estar na bagagem de algum passageiro, sei lá onde. Eu não tenho nem ideia. Hoje de manhã eu vi isso, fiquei surpreso. Devia estar em algum lugar do avião. Todos os aviões do Brasil estão na rota do tráfico. E tem tráfico para tudo que é lugar? Ou não é assim? Culpados. No acidente aéreo, não existe a figura da busca de los culpables. No acidente aéreo, existem sim lições que nós temos que tirar para não deixá-las repetir novamente. Porque o que está em jogo aí é a vida humana. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E aí E aí E aí E aí E aí